O PS4 já deve rodar 1080p ou mesmo 720p, a questão também é muito, pega muita resolução também. Não, eu acho também que os caras optimizam muito para console, né? Tipo, tem que ou rodar ou rodar, aí sabe, né? Empresa tem contrato com o console. E roda 60, né? Não, tem que rodar, tem que rodar. Não tem esse de não rodar não, se não rodar não vende, então... Mas assim, console ainda é muito bom para o cara que quer jogar casual, assim, tipo, tá ligado? Sem fazer stream, né, nada. Acumule mais abates para alcançar a vitória. Vejo tiros na cabeça em seu futuro. Esquerda, esquerda pessoal, atrás! Atrás, atrás, atrás! Atrás, atrás, atrás na garagem! Nossa! Alguém pega minha sniper aqui no chão! Atrás, 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 atrás! Tem mole em dois aqui, acho! Ah tá, tô chegando aí! Tem mole em dois! Olha, tem dois! Olha lá, ali, nossa! Atrás! 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 Ah, mano, pelo amor de Deus! Te vinguei, te vinguei, te vinguei! Não, que arma ruim, mano! Matei e morreu, invisível! Foi, morreu, foi! E foi você que tinha me matado também! Alvo avistado! O que é que o pessoal faz? Granadas não caem com as feridas! Olha, ali, ó! Saiu, saiu! Alguém chega lá no túnel, túnel, túnel! O que é que os inimigos caíram? Nossa, dois inimigos! Ah, e daí, palhaço! Ei, mano! Três aqui comigo, o chão, eu caí aqui, os três estão aí! Cuidado, cuidado, Hugh, acho que tem dois, três estão aí! Ali, ó! Isso, garoto! Ali, 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 ó! Bora, 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 bora! Eita, vai, vai! Quebrado! Chegando aí, chegando aí, Hugh, no meio, né? Vai aparecer um cara aqui, ó! Aqui, ó, aqui, ó! Nossa, acabou a bala! Acabou a missão! Jorge, atrás em cima, atrás em cima, Jorge! Atrás em cima, aqui, ó! Esquerda, vai, 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 vai! Correndo! Opa! Peguei um escudo! Porra, velho! E aqui, ó! Tem dois, Jorge, tem dois, Jorge! Tem dois, Jorge! Ah, tem dois! Peguei um escudo aí, ó! Mano, alguém, eu tirei o escudo ali! Oh, meu Deus! Homem! Ah, meu Deus, não tem arma boa! É invisível! Atrás de alguém aí! Atrás de azul aí! De quem é azul aí, ó! É invisível! Atrás de mim! Posicionável, obtida! Já era! Eu, eu, eu! Oi! O invisível, mais dois! Não, eu só quero pegar uma arma boa aqui! Peguei aí, Jorge! Fica junto aí, Jorge! Aqui, ó! Aqui, ó! Direita da torre! Direita da torre! Ó, cara! Atirando dali! Ali, 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 ó, galera! Ali, ó! Marquei, marquei, marquei! Tá lá ainda, tá lá ainda! Vagabundando ali, ó! Nossa, mano! Dois nas minhas costas, ó! Nossa, dois! E eu tô com a arma boa, ó! Hum! Pense! O Marques aqui! Vaza, 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 vaza! Cara, ficou... Fugindo, tô fugindo, tô fugindo! Aqui, aparece aqui, ó! Atrás de mim, Hilga, vai! Ele tá atrás de mim aqui também, ó! Vem, 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 vem! Atrás de tu, Jorge, vai! Nossa, tem dois aqui! Três aqui, minha Nossa Senhora! Sairei, sairei, sairei! Vem, vem, vem! Aqui, aqui, aqui! Vai, o Marques tá ali! Vai, vai! Ali, 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 ali! Ali, ali, ali! Ali, ali, ali! Temos uma companhia! Nossa, mamei! Nossa, meu Deus! Dá-lhe, o cara tá à frente aí, ó! Jorge, o Luiz tem dois aí! Caraca, velho! Cara, não tem arma boa, velho! Só não tem arma! É isso! Não tem arma! Pronto, acabou-se! Honra! O cabanato, C-9! Ali! Sai! Sai, 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 sai! Tem três! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Alguém marca uma arma pro meu... Eu tô aí cariante! Eu tô aí cariante! Vem aqui, ó! Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei! Olha aí! Eu ganhei também! Aqui, 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 aqui! Corre! Aqui é comigo, ó! Olha! Eu tô indo, tô indo! Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! Bora, 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 bora! Tá longe, tá longe! Atrás, atrás, atrás! Aqui, ó! Meu Deus do céu! Atrás, cuidado! Tem dois! Ali, 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 ali! Tem quatro agora! Minha, nossa! Ai, minha Maria! Vocês tão vindo com tudo mesmo! Cara, eu vou pegar minha sniper! Nossa, eles vão mamar com força agora, tá? Abate duplo! Tô chegando, tô chegando aqui, ó, Jorge! Vem aqui, ó! Nossa! Só um tirozinho, tá sem escudo! Obrigado! Aí, ó! Aqui, ó! Também, ó! Vamos lá, camarada! Joga nada, joga nada, joga nada, joga nada! Volta, volta! Volta, Jorge, volta, Jorge! Tá quebrado, tá quebrado! Tudo no turno, Jorge! Sai, dá! Isso, Jorge! Tá quebrado, sai! É! Tem dois aqui! Minha ruda! Não, tem três aqui! Tem dois de sniper! Ai... Chegando aí, Jorge, contigo! Tá no turno, né, Jorge? Tá no turno, né, Jorge? Itens poderosos! Entra aí, entra aí! Atraí, tô! Atraí, tô, atraí, tô, Jorge! Peguei, peguei! Ai! Quebrou, matei! Meu amigo, eu peguei uma pistola! Eu nunca pensei que a pistola seria tão boa aqui! Ah, a pistola é ótima! Tá doido! Camuflagem, camuflagem! Vamos pegar a camuflagem aqui, ó! Errou! Errou! Alguém me ajuda aqui na camuflagem! Tô chegando, tô chegando, tô chegando! Tô chegando aí, calma aí! Tô chegando! Campinho do, campinho do, campinho! Aqui, ó! Campinho aqui, ó! Cadê o posto aqui, mesmo? Sobe aqui, Ryuk! Sobe aqui, Ryuk! Ali, 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 ali! Volta, volta, volta! Volta, volta! Volta, Ryuk! Volta, Ryuk! Volta, Ryuk! Volta, volta! Vai não, vai não! Sobe, tá sozinho! Opa! Tem dois! Eu pensei que tinha um! Minha nossa! Boa! Boa, garotos! Porto! Ole, 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 lá! Pistola, pistola! Tem cara que nasceu, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Tô indo, tô indo, tô indo! Tem cara aqui, ó! Bora, bora, bora! Eu tô comigo aqui, bora! Tem um cara na torre! Volta, volta todo mundo! Volta todo mundo! Volta todo mundo! Vamo pelo meio! Volta aqui, pela... Volta aqui, pelo meio! Volta! Tá muito ruim ali! Vamo aqui pelo meio! Vem aqui, Ryuk! Vem! Pelo meio! Vem! Vem! Pelo meio, aqui, ó! É um vagamundo ali, ó! Isso! Mateu um sniper ali, ó! Isso! Isso, rapaziada! Ali, ó! Esquerda, atrás! As costas, as costas, as costas, a minha! Isso! Rapaziada! Cadê aí, Ryuk? Tá sozinho, cuidado! Aí, ó! Esquerda, de cima! Esquerda, de cima! Tirei o escudo! Boa! Boa, camarada! Estamos quase! Amuflagem ativa disponível! Se apertar assim, dá pra chegar, viu? Nossa, camarada! Devei um tiro de... Nossa! E aí, João! E aí, João! Boa! Tô comendo aqui ainda, cara! Estamos aqui precisando de você! Só falta você pra entrar, meu parceiro! Não, não! Não, agora não! Pera aí! Pera aí! Não fales isso! Tô comendo! Minha nossa! Atrás de ti, Bessie! Eu estou brincando! A sofrimento aí! Nossa, que depressão! A sofrimento! Porra! Cara, me perdoem! Eu queria uma arma só, pô! Uma arma boa! De vez em quando eu pego, mas não... Cara, assim... Eu também não gosto muito dessa... Cara, nenhuma arma daqui presta, pô! Dessa aqui não, mas... Cara, eu tenho que reconhecer! Ela é boa! Eu não gosto, mas ela... Eu tenho que reconhecer! Ela é boa! Não, não curto! O que, cara? Abrebre? Abrebre! Agora, a metranca normal, tradsexta... Cheguei, João! Nossa, ela é muito god! Que isso! Vamos lá, João! Ainda não está comendo! Não, não, não! Uhum! Então, puxa outro, né? Podem jogar aí! Yeah! Já, já, né? Cara, eu só não vou de mouse e teclado, porque seria uma desonra jogar em mouse e teclado um reino, cara! Nossa! Mas se eu pego, eles mamam gostoso, mano! Dá não, velho, mas... Nossa! Mas eu não consigo, velho, jogar de mouse e teclado, mas... Só foi coisa da minha adolescência para o tipo de PC! É assim, pô! É assim, pô! É assim, ó! É assim, ó! Tem muita gente que não curte jogar com controle, jogos assim, né? Mas eu venho de uma geração que não tinha mouse e teclado! Então, eu sou muito bom no mouse e teclado, no controle hoje, porque antigamente eu jogava desde do Nintendo até o PS3, pô! No controle, entendeu? Todo tipo de jogo, todo! Corrida, luta, tiro... Então, assim, provavelmente esse lado bom de se jogar no controle a gente vem trazendo desde antes, né? Já os moleques de hoje só sabem jogar mouse e teclado, pô! Entendeu? Aquela coisa, Halo, eu não vejo Halo sem jogar no mouse, sem jogar no controle! Eu não vejo! Mas, assim, eu conheci FPS jogando no mouse e teclado, saca? Não! Jogava Unreal... Eu jogo, eu jogo Apex no controle, eu jogo... Tudo, pô! Quake, Doom! É! Ó, Quake... Quake, Doom de 2003, o Doom, Quake, Quake Antidão, Quake 2... Pô, o Quake do Play 1 foi muito desmerecido, né, irmão? O CS! Caralho, o CS, hein? Caramba, quem é aí? O CS era delicioso demais! O antigão! Tu é doido! Morre aí, palhaço! Morreu? Bora! Ah, tem um! Cadê vocês? Tem um cara ali ainda, parado ali... Não tem certeza! Alguém pegou o martelo ou não? O amigo pegou, o amigo pegou o martelo! Bora aqui, bora aqui! Quem tá comigo? Tô com você aqui! Cheguei, Jorge! Vagabundo ach... Nossa! Aqui, aqui, ó! Aqui na frente, ó! É não, é não, é não, é não, é não, é impressão, é impressão! Joguei no automático, não sei o que eu tô já! Ganhada nele! Foi mal, foi mal! O cara quer pegar o martelo, viu? Alguém... Ah, o amigo pegou, né? É... Ó o Hugo sozinho, vem pra cá, vem, vem, Jorge! O Hugo tá... Tá sozinho ali, bora! Ele e o amigo! Ô, peguei! Pegou eu aqui, ó! Meu! Cuidado que eu tô com a bazuquinha! Nossa, pegou a bazuquinha! Ó, ali, 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 ó! Ah, foi! Nossa, mamou! Corre aí, palhaço! Tô vazando aqui, tô vazando aqui! Tô aqui com você! Bora, bora! Tem cara aqui... Aqui, ali, 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 ó! Ó, de cima, vai de cima lá, ó! Aí, de que martelo! Pega aí, ó! Pega esse aí! Isso, meu garoto! Atrás, atrás de vocês! Morto! Boa! Ali, 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 ó! Com a cela na mão, com a cela na mão! Jogou, jogou! Que bom! Ah, morre aí, otário! Bora, 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 bora! Bora que dá! Ó, eu tô na frente! Bora que dá, ó! Tô na frente! É isso, ali, ó! Um Hyuga, um Hyuga, um Hyuga aqui, ó! Nossa! Cadê esse cara, Hyuga? Minha nossa! Aí! Aqui, comigo, aqui, comigo, ó, amigo! Boa, Jorge! É isso mesmo aqui, mesmo, aqui, mesmo, aqui, ó! Orra! Levei, ó! Não deu nada aí, né? Não deu nada aí! Não deu nada aí! Nossa, cuida, cara! Ô, miga aí é doidão, viu? Ô! Ô, miga aí é grosso! Só faltou, só faltou! Mataram os dois aqui, cuidado! Só tem um aí, tem um aí! Cuidado, cuidado, cuidado! Tem um aí! Nossa! Ganhou um aqui, ó! Ganhou a granada, Jorge! Ganhou a granada, Jorge! Matei o martelão, matei o martelão! Tá, tem um martelão! Todo mundo aí! Isso, galera! Valeu, Jorge! Em cima! Tem um pouquinho, pessoal! Boa, matei! Fica comigo, fica comigo, ó! Descer! Descendo aí, descendo aí, descendo aí! Vai, Hyuga! Matei! Isso! Muito bem! Não, corre! Não, corre aqui, Jorge! Minha dor é esse! Morri pelo outro! Dei fugir desse aí e morri! Nossa! Levei um cacete aqui na direita! Esquerda, esquerda, esquerda! Tô aqui! Vem aqui, Jorge! Ali, ó, Jorge! Ali, ó! Ele pegou o martelo! Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Cuidado! Segue, segue, segue! 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 Tá com o martelo, é? Tá onde? Tá onde? Tá onde o martelo? Tá na mão dele? Nossa! Tô vendo, tô vendo! Tô vendo de volta aqui, Jorge! Aqui, ó, aqui, ó! O martelo, ó! Vai vir pra cá! Vagabundo! Abaixado, abaixado, abaixado! Tá vendo ele? Ali, 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 ó! Quebra, quebra, quebra! Isso! Quem foi? Oi! Eu! Valeu, Jorge! Valeu, Jorge! Vai aqui, vai aqui, Jorge! Aqui, ó! Embaixo de vocês! Embaixo de vocês tem um cara com martelo e outro com metralhador! Não, vai chegar a galera aqui, vai chegar a galera aqui, embaixo, embaixo, embaixo! Não, vai assistir, ó! Aqui, 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 ó! Eu tô achando vocês tão grosso! Em cima, em cima, em cima! Nossa, tem todo lado! Meu Deus, dois martelos! Tem um com martelo e o outro tá chegando com martelo também! Tô logo meia volta, tô logo meia volta! Cadê o cara? Isso! Salveu o amigo aqui! Salvei não! Mas vinguei! Não salvei, mas vinguei! Tão me seguindo! Vai, Ryung! Tão me seguindo! Matou! Quebra, 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 quebra! Não acredito, Ryung! Valeu! Bora, 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 bora! Martelo aí, ó! Pega o martelo! Pega o martelo! Ali, 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 ó! Boa! Marquei, marquei na torre, na torre! Não, não! Deixa, deixa, deixa! Deixa ele fingir que tá bom ali! Embaixo, embaixo! Vem esse vagabundo, mano! Pô, levei... Nossa, levei coronhada! Nem vi! Peguei, peguei! Toma, na fusta, filho de puta! Invisível! É, eu acho que ele deve estar invisível! Nossa! Puta, que pariu! Uma hora, os caras estão chegando, galera! Deixa chegar, não! Deixa chegar, não! Junta aí, junta aí, junta aí, junta aí, junta aí! Segue o Ryuga aí, segue o Ryuga! Martelo, martelo nas costas! Gosto de quem? E aqui, é comigo, ó! Aí, ó! Tô chegando, tô chegando, Jog! Tô chegando, Jog! Cadê ele? Matei, Martelo! Joga nada, joga nada! Chega nada, joga! Bota a pistola aí, pistola! Direita, direita! Bota a pistola lá na mão! Quebra, quebra, quebra! Quebra da esquerda, quebra da esquerda, Jog! Tá escuro quebrado! Dois! Tem dois! Passaram, pessoal! Abra a pistola aí, abra a pistola aí! Abra a pistola aí, abra a pistola aí! Tem um cara chegando em Rio, ganhou a frente dois! Quero que venha! Vazando, tô escuro quebrado! Cuidado aí, Jog! Tá! Cadê aí? Bola, bola, bola! Bola, ali, ó! Ali, ó! Martelo, martelo! Salve o martelo! Na direita! Isso! Valeu, pessoal! Atrás de ti, Beto! Atrás de ti! Itens poderosos! Ah, caramba! Tem um cara aqui em cima, hein! Tem um cara em cima da gente aqui, Jog! É tu, Jog? Não, o Hilga! Olha aí, olha aí, olha aí! Valeu! Valeu! Tá chegando ali, ó! Junto ali, junto ali! Chegando aqui, chegando aqui! Valeu, miguinho! Valeu, miguinho! É lá, martelo! Martelo! O St. Leroy vai morrer! Nossa, levei! Oh, tá sem escudo, sem escudo! Nossa! Nossa, ele... Nossa, ele é mamando com força! Tem um cara ali comigo! Cuidado, cuidado, Jog! Alvo avistado! Atrás de tu, Jog! Atrás de tu, Jog! Ah, eu quebrei os... Aí, pronto! Que brinhado! Boa! Do martelo, mamou! Tá ligado, ó! Deixa eu ver, miguinho! Bora, pessoal! Boa! Tamo chegando! Matei dois! Valeu! Valeu! Ei, João! É o TK que tá aqui lá em cima, aqui, ó! Atrás! Jog! Atrás, em cima, em todo canto! Minha nossa! Ah, da onde? Ah, da onde? Ai, tem um cara aqui! Opa, bom, obrigado! Valeu, hein! Atrás de tu! Em cima, em cima, meu Deus! Tem cabos em todo canto! Minha nossa! Mas como é que eles conseguiram aparecer em todo lugar? Após, os cabos, eles são... Nossa! Jogu aqui, meu Deus! Jogu aqui, meu Deus! Jogu aqui, vem aqui! Sai aqui, Jogu! 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 Sai aqui, ó! Sai aqui, ó! Bora, bora! Vem, 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 vem! Vamos, vamos lá! Atrás, atrás, atrás! Em todo canto! Atrás, na frente! Cuidado, mano! Cuidado, joga granada! Atrás! Atrás! Toma! Ah, ela apareceu atrás de a gente que vai estar atirando no outro, ó! Os três! Bora, pessoal! Ixi, o cara abriu pra caralho agora! Meu Deus! Isso, aí, aí, aí! Tem dois aqui! Boa! Bora, 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 bora! Tem lá, vamos lá! Vai em cima, em cima, atrás! Em cima, atrás! Foi! Oh, ha! Ah, tem, ô, já tá foda! Aí, aí, ó! Ah, ah! Boa! Tem, ô, tem, ô, tem, ô! Isso, obrigado! Tem, ali! Boa! Boa, 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 boa! Matei dois, mas morri! Esse aí, esse aí, bora! Tem um cara aqui atrás de mim, ó! E Ryuga, aqui, ó! Cadê? Tô indo, tô indo, tô indo também! Acho que era ali, ó! Volta, volta, volta! Esse vagabundo! Porra! Não sei se tá invisível! Tá aqui, tá invisível! Nossa, mano! Nossa, mano! Oi! Aí, invisível! Nossa! Tome! Um soco na tua cara! Nossa! Ah, quebrou os dentes dos caras! Martelão, martelão! Tá quebrado! Tá quebrado! Valeu! Foi! Valeu, Jorge! Valeu, Jorge! Show! Pega o martelo! Alguém pega o martelo! Pegou! Já pegou! Martelo, martelão! Pega na cima! Pega o cabra! Bora! Em cima, ali! 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 Em cima, é! Vou dar a volta! Vou dar a volta! Valeu! Pela cobertura, Jorge! Após o quebrado! Vem! Escudo quebrado! Ali em cima! Baleu, martelão! Eu estou morrendo por granaritas! Nossa! Junta! Junta! Senão a gente perde! Se não juntar, a gente perde! Ah, tá! Segue o martelão! Segue o martelão! Vem! 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 Isso! Tô com vontade de ser, mano! Aqui! 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 Tá tudo aqui! Tudo aqui! Tá tudo aqui! Tô vendo! Abaixa o martelão! Abaixa o martelão! Ah, costa! Costa! Ai, caramba! Parece o doido nas costas! Tá pronto aí, João! Ah, cara! Essa foi acirrada, viu? Foi boa! Foi boa! Foi boa! A gente deixou os caras abrir muito, pô! É! Mas deixa abrir não, pô! Nossa! Essa foi acirrada pra caramba! Alô! Chamando o crocodilo! João! Atenção a todos os crocodilos! Atenção a todos os crocodilos! Moda casual de luxo! Chique e confortável! Estilo chuchu com relacorte e more na água! Já tá no squad, João? É, tá aí não, olha o menino! Nossa! 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 Olha a graça do garoto! Olha a graça do garoto! É o bom! É o Brian! Nossa! Nada linda é sorte! Não é, não é, não é, não é, não é! Arroz! Tive 500 bilhões de pessoas falando comigo aqui no WhatsApp, meu Deus! Não é, não é, não é, não! É, não é, não é, não é, não é, não é, não! Prau mal psiquitiqui paulo João, ta mudo, João? Boa, boa noite 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 Boa, boa noite